A minha fantasia é um escritor. Eu já fiz vários livros. Agora eu vou contar a história. Júbis e as aventuras com seus amigos. Era uma vez o Júbis. Ele tem amigos e eles foram no parque. Aí eles foram passear e acharam um ladrão. Aí o ladrão viu e foi pegar eles. Mas o único jeito era lutar. Aí papai de céu viu e deu poderes para eles. Aí eles lutaram e derrotaram o ladrão. E aí eles foram dormir. Acabou os poderes e eles viveram felizes para sempre. Fim! 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 Fim!